Nessa intensa rotina parlamentar, eu imagino que não deva sobrar muito tempo pra namorar. Tá muito cedo, Bial. Tô mentindo! 23 anos, né? Eu admito que eu sou o gado da Yasmin. Que momento! Senhoras e senhores, que momento! A gente não podia terminar esse podcast sem isso. Eu já tenho minha programação, já. Eu vou ter filhos depois dos 30. Conhas-me. Você sabe que tem o nome do chip nosso, né? Não sei se você conhece aquele desenho, Kim Possible, porque isso é Kim Possible demais. Cara, eu sou um merda mesmo! E você e a Yasmin estão namorando? Kim Possible, desculpa. Não tem namoro com a Yasmin. Ai, ia ser lindo! Imagina o sininho de vocês, que fofa! Fui humilhado, publicamente. Ah, mas não desiste, não desiste. Eu quero dar esse feio, né, Judas? Não sei o que, é a vida. Deus me colocou no modo hard. Você é uma pessoa simpática, legal. É, tá vendo? Simpática, legal. É a primeira coisa que falam pra um feio que você quer agradar. É verdade. Mas você não transa, cara? Não. Quando... Caralho, Pilela. Não. Precisa jogar na cara, assim? Tá, tá, tá. Você tá disponível? Hã? Quer namorar comigo? Você tá disponível? E aí, conheceu ela? Conta pra gente como é que foi esse jantar aí. Não teve jantar aí, infelizmente. Seria muito bonito se você tivesse um relacionamento com outra pessoa, uma deputada. É, não foi, não... Não rolou... É, muita areia pro meu caminhãozinho. Muita areia? Muita areia. Luísa... Pega o meu celular aqui que eu não tô sabendo disso. Nossa! Não! Vê se essa mulher vai querer alguma coisa com Kim Kataguiri. Não tem como. É muito pra você, bro. Muito distante. A vontade de rir é grana, mas a de chorar é mais... Mas você tá transando ou não, tá? Você... Não, calma. Esse ano? Esse ano você já transou? Já. Mentira! Então, beleza. Reparem a movimentação corporal dele. Isso pode ser considerado um indicador, possível indicador de mentira. E foi bom? Eu já estive em muitas reuniões em que havia prostitutas, mas paciência. E finge que eu não tô vendo, mas que tem, tem. Eu não sei se eu sou muito ingênuo, mas eu não me lembro de estar em nenhuma reunião com prostituta. É sério? Sério. Não, mas o Kim, até o momento, você não vê nem com carro caro, nem com... Porque o moleque você não vê com mulher. Você deve chegar em casa, ver anime e bater... Eu sou o deputado que menos gasta. Claro, não come... Só fica aí na sua casa, aí sozinho. Mas você já namorou filho, Messias? Nunca tive essa conversa? Você já teve namorada filho? Não, pior que nunca. Porra, cara. Mas você não sente falta disso? Pô, não. Mentiroso! Dá, dá, mas eu não sou também muito de sair assim, né? Eu deveria sair mais, aliás. Meu psicólogo disse que eu tinha que fazer mais... Sexo! Atividades outdoor, assim, sol, amigos, né? Porque você não sai nada... Não sai o pouco, sai o pouco. É porque, assim, minhas duas coisas preferidas é assistir anime e jogar videogame, então... Não consigo fazer funk funk com ninguém. Tá melhor, Kim? Tô melhor. Vai transar mais? Vou transar mais. Não vai, não! Ele não vai, não! multirigão de § Tchau, tchau.